O Coração É um outro cheio de amor O coração quando ama O peito chora de dor O que prende o coração É um outro cheio de amor O amor dentro da gente A gente finge que não sente Nem se lembra que chorou É que não tem saída Não tem peso e nem medida Pra medir o amor É que o amor dentro da gente A gente finge que não sente Nem se lembra que chorou É que não tem saída Não tem peso e nem medida Pra medir o amor O coração quando ama O peito chora de dor O que prende o coração É um outro cheio de amor Quando eu te conheci Eu saí fora de mim Já corri pra o teu abraço Como água no riacho Corri pra dentro de mim Quando eu te conheci Eu saí fora de mim Já corri pra o teu abraço Como água no riacho Corri pra dentro de mim O coração quando ama O peito chora de dor O que prende o coração É um outro cheio de amor O coração quando ama O peito chora de dor O que prende o coração O que prende o coração É um outro cheio de amor O que prende o coração É um outro cheio de amor O que prende o coração É um outro cheio de amor Oh, oh, oh